Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais uma reação, um vídeo de reaction aí, né? Espero que gostem, né? Isso é uma nova expansão minha pro canal, aí eu tô trazendo vários novos conteúdos e um deles é reagir a filmes e séries, eu ainda quero trazer isso aí, né? Tem o WandaVision, né? Acho que se pronuncia assim. Querem muito que eu faça a reação dos episódios aqui, só que eu tô aprendendo a fazer isso porque eu não sei como é que funciona o negócio do direito autoral, porque no meu vídeo do Liga da Justiça, eu quase perdi o vídeo, quase tive que tirar o vídeo do ar, né? Porque o YouTube não favorece a gente que faz conteúdo aqui, só simplesmente as empresas. Então, cara, eu vou pedir um pouco de compreensão de vocês porque provavelmente eu vou ter que ficar pausando algumas vezes aqui no vídeo, principalmente se tiver música, tá? Então é complicado pra mim. Então eu tenho que fazer, vocês têm que ter essa fidelidade aí com a gente, tá? Então assim, vamos lá, Mortal Kombat, tá? Oficial Headband Trailer, né? O pessoal me mandou no grupo de sugestão, valeu lá, acho que foi o Caio. Vamos assistir aí, beleza? Assim, eu não sei o que eu espero desse filme, tá? Eu acho que vai ser legal, né? Não vi muita coisa e vou estar vendo aí, tá? Conjunto com vocês, são 2 minutos e 30 de trailer, vamos lá? Primeiro aprendi sobre isso, 7 anos atrás, em uma missão no Brasil, para capturar um fugitivo querido. Quando chegamos lá, foi tirado a nossa unidade em segundos. Sub-Zero já arrancou os braços do cara no início do trailer, mano. Caralho, tá top os efeitos ali, gostei, da bala congelando ali. Caralho, a voz do cara. Gostei, caralho, o combate está top, mano. Vocês viram o sangueira saindo da cabeça do cara ali? Gostei, gostei. 16 de abril. Eu sou Sonya. Eu sou Kano. Eu sou Luque. Meu nome é Jax. Com amor. Vocês viram o Jax, mano? Caralho, velho, o Jax está muito top. Lord Raiden. O sucesso da Terra está em nossas mãos. Caralho, o cara está monstro, mano. Gostei, gostei do visual dele. De todos até agora, né? Olha ali, o mito. Nós não vamos falhar. Matar eles. O Goro, cara. O Goro. Meu Deus, eles mostraram o Goro, cara. Caralho, cara. Os caras mostraram o Goro. Olha como ele está top, mano. Claro, está full CGI, mas... Caralho, está muito top, cara. Que top, mano. Está muito foda, velho. Muito, muito foda. Olha só. Nossa, muito bons efeitos, cara. Muito bom. Eu sou Sub-Zero. Que top, mano. Ah, mas ta muito bom! Vem cá! Kainar vence! Ei f****** beleza! sim, eu gostei mano, eu gostei pior que eu gostei mesmo não vou mentir pra vocês, eu gostei bastante Sub-Zero, eu acho que o eu acho que o mais bem trabalhado deles aí eu acho que é o Sub-Zero se parar pra ver, vestimenta, voz aparência, efeitos eu acho que ele pelo que eu tô vendo aqui no trailer posso tá falando merda aí mas pelo que eu vi, ele tá o mais bem trabalhado de todos eu acho que ele é o mais totalmente, muito, muito, muito muito igual e muito fiel ao Sub-Zero que a gente conhece o Scorpion parecia que tava com um pouco de sotaque mas gostei também o Goro tá muito top, mostraram ele no trailer já gostei também gostei da filmagem não tá aquele aquele filme pastelão né gostei também daqui, o combate mano olha o combate cara não, bastante sangue né, gostei que tem bastante sangue mas também não muito pra não ficar aquela loucura tá muito bom cara tá muito bom tá muito bem bem feito aí né a movimentação gostei do do Jax o Jax aqui cara tá muito monstro olha o Raiden aqui olha o efeito olha o efeito cara tá bom tá bom tá muito bom tá muito bom muito bom gostei do Scorpion também aqui né os efeitos dele também tá muito legal não tá aquele exagero cara então eu eu tô achando que o filme vai ser muito bom cara eu particularmente aí eu eu gostei bastante cara eu acho que vai ser muito bom hein eu acho que vai ser muito bom mas enfim é isso aí minha opinião espero que tenham gostado deixe seu like tamo junto inscreva-se no canal forte abraço valeu